Pessoal, bem-vindos ao canal da Klee. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem as notificações, dêem um like e compartilhem se gostarem. Hoje eu recebi a minha caixinha da Wallbox em Flu. Aqui foi a minha primeira caixinha da Wallbox em Flu e a última, porque eles vão mudar para Scarlet. Mas vai continuar sendo praticamente a mesma coisa, vai continuar com produtos premium. Não vai precisar cancelar a assinatura, vai só migrar de em Flu para Scarlet. Eu recebi hoje e ela veio nos correios, né? Pelos correios. Na verdade, aqui não foi pelos correios, foi pela transportadora. E aqui, tem escrito assim, ó. Aqui contém altas doses e alta estima. Dá pra ver? Achei legal. Eu não vi isso em nenhuma outra embalagem dos correios. Também não sei se eu prestei atenção. Então, aqui é a caixinha. Ela é durinha. Ela é durinha. Bem resistente. Cheirosa. Bem resistente. E eu acho que também dá pra aproveitar pra guardar umas coisinhas no armário. É bem bonito. Aí, deixa eu ver aqui. Bem assim, o papel de seda, né? Um adesivinho. Eu vou abrir. Ai, rasgou. Rasgou. Pronto. Então, assim, tem uma amostrinha de um perfume desodorante colônia da L'Occitane. Ninfa das águas. Vamos experimentar. Assim, no começo. Parece ser fresco. Floral. Ninfa das águas. Contém extrato de Vitória Régia. Aí, veio o manual, né? Quando eu via nos vídeos, eu achava que era uma revistinha maior. Mas é pequenininho, ó. Atrás, vem o checklist dos itens que vem na caixinha. E o preço de cada um. Se você não começou, comece. Se você não está no caminho... Não, se você está no caminho, não pare. Se você alcançou, permaneça. Aí, o manualzinho. Vou olhar com vocês. Esses itens aqui, está na caixinha. É um sabonete, hidratante de mão e uma poliidratante dos cabelos. Esse aqui também é tipo o manualzinho mesmo. É o manualzinho das coisas que vem dentro da caixinha. Legal. E o preço real de cada um. Então, vamos lá o primeiro. De sério, para eu não tentar ler em inglês. Porque eu sou péssima lendo em inglês. Body and Body. Da Oceane. É um esfoliante corporal, floral, sonrise. Então, eu não posso, né? Tentar ler em inglês. Deixa eu ver aqui. Ah, está lacrado. Eu não vou abrir agora, porque eu estou com um em uso. Eu vou tentar acabar primeiro com o que eu estou em uso. Veio esse sérum revitalizante, vegano. Com vitamina C e E. Não testado animais, sem corantes, lírio de sal. Então, assim ó, tem que usar óculos assim, né? Leisa. Produto de alta performance, livre de parabéns, sem sulfato. 30 ml. Ah, e esse aqui, né? O esfoliante corporal é 75 ml. E a validade dele está para... Gente, será que você não vai achar a validade? Bem, eu não consigo ver a validade aqui. Ah, tá. 36 meses depois de aperto, né? Não, gente. Ou mulher amarrada, né? Nossa, eu sou amarrada demais, né? Essas coisas. É porque eu não tinha o costume de usar produtos de beleza. E agora eu resolvi usar. E estou gostando. É bom demais. Mas é muito bom para autoestima. Então, fabricação foi setembro de 2020. Vale três anos, então vale. Até setembro de 2023. Esse aqui, 29 de julho de 2023. Os dois para 2023. Também não vou abrir, porque eu também tenho dois em uso. Essa é a ampola de hidratação capilar da L'Occitane. Também é o uso único, né? É com óleo de patauá, tá? E a validade dele, tá? Para setembro de 2022. Acho que quando abrir aqui, né? Já não dá para fechar, por isso que eu não vou abrir, só quando eu for usar. E depois eu conto, se eu gostei. Aí veio o creme de mãos, alfazema da L'Occitane. Tem 30 ml. Validade. Tem que levantar assim, né? Ah, é alfazema e capim-limão. Creme de mãos. 2023. O mês eu não estou conseguindo ver. Então, vamos ver como é que é o cheirinho. Esse não está lacrado. A consistência. Bem gostoso, né? Ai, que bom. Passa na mão. Agora, né? Que a gente usa álcool gel o tempo todo. Então, pessoal. Eu tinha terminado de gravar o vídeo, a caixinha. E ele só gravou até a parte que eu coloco aqui, experimento. Não fico falando, não está gravando nada. Já antei até, já. E quando eu fui para subir o vídeo para o YouTube, eu vi que não tinha gravado tudo. Ai, gente. Então, é delicioso esse creme de mão. É muito bom mesmo. A gente está usando, né? Por conta do excesso de lavagem de mão que a gente está tendo agora, na época da pandemia. E o uso de álcool gel resseca bastante a mão da gente. Pelo menos a minha mão parece que você aqui está velho, sei lá. Sabe aquelas mãos enrugadas, feias, secas? Pois é. Não tem creme de mão que dê jeito. Mas eu tenho usado bastante. Então, já tinha acabado o meu outro. Então, só um restinho. Eu já vou colocar esse aqui para uso. O outro produto que faltou mostrar, né? Foi o sabonete líquido, capim-limão e alfazema da L'Occitane. Tem 250 ml. E a validade está para abril de 2024. Eu também já vou começar a usar. Delícia. Delicioso o cheiro. Muito gostoso. Eu gosto de alfazema, de capim-limão. Acho bem refrescante. E agora está começando a... Dá para ver? Ele parece um gel, né? Bem cheiroso. Delícia. E o frasco é bonito, né? Nossa. E aqui é o da The Body Shop. Nem parece que eu já falei, né? Pelo menos para mim. Ele é um esfoliante facial. Diz aqui para usar de duas a três vezes por semana. E que ele tem células-tronco de três plantas. O nome das plantas aqui eu não consigo ler porque já é em outra língua aqui. E muito pequeno. A validade, agosto de 2023. Também tenho já no banheiro dois esfoliantes. E eu não vou abrir esse agora, né? Porque depois que abre, no máximo, vai um ano depois que abre esses produtos de beleza. Esses cosméticos em geral. Gerais. Geral. Gerais, geral. Cosméticos em geral. Em geral, né, gente? Ô, meu Deus. Vixe, se eu tiver falado errado, hein? Aí aqui atrás tem o preço, né? E eu vou falar para vocês. O PIN líquido The Body Shop está R$169,90, né? Se eu fosse comprar. E a caixinha eu paguei R$119,90. Então, isso aqui já apagou a caixinha. É o creme de mãos da Alucitane. R$29,90. A ampola de hidratação da Alucitane, né? Com óleo de pata ao ar. É R$24,90. O serum revitalizante facial. R$98,90. O esfoliante corporal da Alucitane, R$33,90. E o sabonete líquido Alfazema, R$45,90. Gente, é bem cheiroso. A amostrinha que eu tinha experimentado no início, agora que eu já jantei, lavei louça, né? Já o cheiro tá bem fraquinho. E somando todos os produtos, né? Vieram seis produtos na caixa. Somando todos os produtos, deu R$402,00. E eu paguei R$119,00, né? Então, acho que vale bastante a pena. Comprar assim na caixinha, além de também ter o prazer de receber em casa, né? Uma caixinha cheia desses produtinhos, pelo menos eu amo, adoro. Pra mim é um presente meu, pra mim mesma. Gosto muito. É bom pra autoestima, né? Emocionalmente é bom também a gente receber um mimo. E acaba sendo mesmo, né? Porque assim, ó. Se você paga R$119,00 e recebe R$402,00, é um mimo, né? R$300,00. Mimão. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. O vídeo no final ficou meio assim... Sem empolgação, porque eu já tinha gravado. Então, perdi toda aquela surpresa de olhar, ler junto com vocês. Porque eu gosto de dividir a emoção de abrir junto com vocês. Como se você estivesse aqui comigo, abrir a caixinha junto. Então, beijos e até a próxima.